Mano, lá, lá, quando você chegou lá, as pessoas te conheciam pelo seu trampo, eles te respeitaram, foi, tipo, foi duro também essa parte pra você? Na primeira cadeia, não vou mentir que, tipo, na primeira cadeia, é, eu não consegui conquistar coisas melhores, assim, tipo, comi uma comida melhor, tipo, minha família trazia uma comida melhor na visita, até mesmo, dentro dos presídios tem cantina, você poderia comprar um lanche. Ali dentro, eu não consegui fazer isso, porque eu não era conhecido, como eu disse, fui preso com a música estourando, tá ligado? Mas, não tava ganhando nada. Então, mas na segunda cadeia, eu rodei, fechou, então eu tinha a condição melhor de poder comer algo melhor, tipo, pagar um carro pra pessoa que estava comigo e me visitar, entendeu? Tipo, conseguir sobressair melhor nessa cadeia, entendeu? Mas é foda, mano, cadeia, só vai dinheiro, entendeu? Cada visita ali é 500, 400 reais por semana, mano. Caralho, a gente, mano, eu nem sei como que funciona. É, mano, quer comer uma parada melhor? Vai ter que gastar, irmão. Infelizmente, vai querer que tua família pegue um ônibus, sair de casa 4 da manhã, 5 da manhã, 5 da manhã, igual minha mãe já fez, tá ligado? Na primeira visita. Tá ligado? Vai ter que gastar, então, infelizmente, tá preso, é, tá, tipo, morto vivo, tá ligado, irmão? Tá morto vivo ali dentro. Ah, os caras comentam que, tipo, massa de cigarro é, tipo, sei lá, 50 reais, é um absurdo. Porque cigarro na cadeia é ouro no deserto, é água no deserto, perdão. Cigarro na cadeia, mano, vai te falar. Cigarro na cadeia, meu cumpadinho, tu fumou a guimba que tá no cantinho de alguém, tu arruma uma guimba, hein? Mano, e, tipo, a tua experiência, porque tu tá falando que tu é um cara que sempre só queria trabalhar, queria sair pra trabalhar, queria trabalhar, queria trabalhar. Mas um cara que, no caso, ele é preso injustamente ou passa por um perreca igual você passou, você acha que depois que ele passa o que você passou, ele fica mais revoltado, ele vai pro crime mesmo? Tipo, a cadeia ajuda em alguma coisa, mano? Aqui no Brasil, pô, duvido. Mano, sistema penitenciário daqui, tipo, assim, deveria quebrar tudo que tem aí e fazer algo novo, tá ligado, mano? Porque, tipo, qual é, mano? É ressocialização zero, tá ligado? Eu mesmo, tipo, qual é, mano? Eu ficava pensando, caralho, mano, é mó luta pra ter os meus direitos, tipo, tem escola dentro do presídio. Eu tinha que, caralho, mano, fazer de tudo pra poder pegar um livro ali, mano, era mó dificuldade, tá ligado? Porra, mó luta às vezes. E, tipo, todo mundo sabe que é direito do preso trabalhar, né? Uhum. De todo preso, né? Então, aqui é assim? Ninguém trampava, né? Onde você tava? Trampava, mano, mas as pessoas selecionadas, tá ligado, irmão? As pessoas selecionadas. Então, você pensa... É algo até que, tipo, é meio que injusto, tá ligado? Às vezes, pô, eu, por exemplo, não que minha cadeia seja a pena que eu tomei seja mais valiosa de qualquer amigo que esteja ali dentro preso, tá ligado? Mas, porra, mano, eu não fiz nada pra estar ali. Eu não cometi crime. Pô, então, acho que, tipo... Esses crimes menores, como, por exemplo, seis anos e oito meses ali, vai ter que ficar quase três ali pra poder sair pra rua. Pô, o Estado poderia ver uma forma de trabalhar essas pessoas pra remir pena. Por que isso, irmão? Tá maluco aí? Várias empresas aí grandonas aí que precisam de serviço, de mão de obra. Constrói um presídio de uma fábrica porra aí, mano, tá ligado? Sei lá, mano. Vai uma fábrica de chinelo, uma fábrica de camisa, bota os presos pra trabalhar, mano. Tá ligado? Vocês querem, né, mano? Vocês querem ocupar a mente também. Ocupar a mente.